Ah, pita o árbitro, bola em jogo! Começa a Palmeiras de Fortaturo, o Guaio vê bola na área, tira a zaga de cabeça. Marinho, falta em cima do Marinho, falta forte do Marcos Rocha. Chegou firme ali o camisa 2 em cima do 15 do Fortaleza. É, o Assola, mas o Marinho sentiu mais a questão das faltas que ele recebe. Porque tiros, pega o Everton em dois tempos. A bola é para ele na esquerda, ele pode cruzar, olhou para a área, limpou o marcador, ele sofreu a falta. É falta para o Palmeiras, é falta do Benevenuto e já temos o primeiro amarelo do jogo, é para Marcelo Benevenuto. Defensor, levantou, cruzamento é bom, subiu o Benevenuto, veio o chute e o gol! Gol! Richard Rios é do Palmeiras! Abriu do placar do Arias! O cruzado interior. Aqui veio o Fortaleza, caiu, Pochettino pediu a falta e a arbitragem deu. É falta perigosa para o Fortaleza. O Brite está reclamando por ali, o Iago Pikachu também, estão pedindo o cartão. Olha lá, o Benevenuto, aí ele com a canhota, bateu! Ela vai direto para fora. Bateu bem. Mas jogou por cima. Sem perigo. O Marinho vai correr. Ele contra o Piqueires. Foi falta, foi falta do Marinho. Ihhh! Aí o Gomes também chegou, hein? Ele levantou o Marinho agora. Richard Rios, siga com ela. Boa bola, levantou o Rony de cabeça. Essa bola vai direto para fora. Subiu o Rony Rústico. Bom passe. Boa bola na direção do Piqueires. Ele passou pela marcação. E o árbitro mandou ele se levantar. Reclamou que foi tocado. Foi derrubado. O camisa 22. O árbitro disse, não, 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 não. Vamos ver, ó. O jogo está aberto, não há um domínio total do Palmeiras, não. O que é tiro? Foi cruzar, foi travado. Tem que ter Fortaleza. Estou achando que o Richard Rios tocou primeiro na bola. E para bater, deu o passe, Rony. No meio dos defensores. Ele jogou muito forte para trás. A direita. Partiu. Veiga! E essa bola passa muito perto da meta do João Ricardo. Ele fez todo o movimento de que ia jogar na área. Na última hora. Já estamos com imagens ao vivo. Você viu que há um gol do Fortaleza. Mas a arbitragem já apitou. E há uma revolta por parte dos jogadores. Ali o Tite, o Marinho, o Sacha. O Zé Rafael. Piqueires levantou. Vem o Dizinho de cabeça. Essa bola bateu por último no jogador do Palmeiras. De acordo com a arbitragem. Os jogadores estão aqui para o Bener e Venuto. O árbitro vai... O árbitro vai... Opa! O juiz mudou a marcação e deu o pênalti. É pênalti para o Fortaleza. Partiu o Lucero. Pé na direita. Bateu! Gol! Lucero! É do Fortaleza! Para empatar o jogo do Allianz. Para a festa dos jogadores do Leão do Psi. Você viu no detalhe, na imagem anterior, o Voivoda celebrando. Batida seca. Firme! O gente tem condição do Ceiro de frente para o Everson. Para o Everson. Deu o passe! Perdeu o gol. O Fortaleza. Autoriza o árbitro. Bola em jogo. Começa o segundo tempo de 1h2. Ele pode cruzar. Olhou para a área. Levantou na segunda trave. E o Rony não chegou para desviar para o gol. Olha como ele correu livre. Lá para o Verdão. Exato. Mike fez o domínio. Essa bola escapou. Luceiro. Bola na frente para o Caleb. Saiu! Everton! Fez a defesa do Valerão Biverde. E o Palmeiras sai no contra-ataque. Está com ela o Luiz Guilherme. Guilherme é ele contra o Gabriel Menino. Invade a área. Camisa 29. O campo acabou. E o Gabriel Menino chegou no carrinho e jogou para escanteio. Baixa. E o Voivoda. Olha o Veiga. Ajeitou para a canhota. Gol! Rafael Veiga. É do Palmeiras! Bate rápido. Avança o Bruno Lopes. Colocou a cabeça na bola. Caiu! Pediu a falta. Arbitragem. Vai dar a falta. E vai dar amarelo para o Emanuel Brites. Forte time ao Viverde. Aí o Bruno Lopes. Ajeitou para a canhota. Bateu na trave! Depois que essa bola bateu na mão do João Ricardo. E foi lentamente no pé da trave. Luiz Guilherme está com a bola. Olhou para a área. Cruzou na segunda trave! Gol! Gol! Breno Lopes! É do Palmeiras! Gol! Para a filha!